Um abraço pra você, Beto Dias, e pro amigo ligado no ITV Jornal. Começa agora mais um Momento Esporte 56 aqui pela ITV Brasil pra falar da rodada desta quarta-feira do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez recebendo o Michel. Tudo bem, Lucas? Bom, Michel, como é que foi o destaque inicial? O destaque inicial não podia ser diferente, né? O Corinthians perdendo fora de casa e o São Paulo na grande polêmica aí da rodada, empatando em casa, a gente vai falar mais disso durante o programa. É, já vamos começar então falando do jogo do São Paulo. Um jogo muito polêmico, arbitragem péssima, erros grotescos. E o placar final 2x2. Vamos ver os gols. Aos 15 minutos do primeiro tempo, o árbitro marcou o pênalti em Alexandre Pato. Na cobrança, Rogério Senne bateu firme no canto e abriu o placar. Aos 35, o Gabriel arrancou pela esquerda e bateu. O goleiro São Paulino deu rebote e Everton apareceu para empatar o jogo. No segundo tempo, depois de escanteio da direita, Alexandre subiu mais que a zaga e virou para os cariocas. Mas aos 45 minutos, Luiz Fabiano apareceu na área e empatou para o tricolor. Placar final, São Paulo 2x, Flamengo também 2x. Ô, Michel, o Luiz Fabiano salvando o São Paulo no finalzinho, depois de um jogo aí bem conturbado pela arbitragem. É o Luiz Fabiano que entrou no decorrer do jogo, né? O Muricy preferiu a saída do Pato. Até achei que o Kardec não fazia uma grande partida ontem. A torcida do São Paulo também achou. E no momento em que o Pato foi substituído, a torcida do São Paulo até protestou, né? Mas o São Paulo não teve bem no jogo ontem não, Lucas. O São Paulo abriu o placar num pênalti polêmico. Na minha opinião, foi pênalti. Eu achei que o primeiro lance foi pênalti. Mas é aquele lance polêmico que eu nunca vi tanta mão na bola, bola na mão, que ele entrou tendo nessas últimas rodadas, né? E depois aí o Flamengo acabou chegando a um empate numa falha do Rogério, que o Rogério bateu roupa para dentro da área. Isso é um goleiro experiente. Como o Rogério não pode cometer esse tipo de falha. E o Flamengo acabou empatando. O Flamengo virou numa boa bola alçada. E o Alexandro mostrando que ainda é um grande artilheiro em atividade. E depois aí o São Paulo conseguiu chegar ao empate no finalzinho. No decorrer de tudo isso, aquele pênalti polêmico da bola na mão, mão na bola. Achei que foi intencional, então tinha que ser dado. Provavelmente estava fora da área, né? Muito fora da área. Bem fora da área. Então era bastante nítido que o jogador do Flamengo estava fora da área. O juiz deu pênalti. E aquela máxima que diz que pênalti dado não entra. Foi isso que aconteceu. O Paulo Vítor, boa defesa, no contra-ataque armou. O jogador do Flamengo se precipitou na batida de bola. Mas o Rogério estava bem adiantado. Se trabalha um pouquinho melhor a bola, poderia ter dado um lance melhor ainda. Era o último lance do jogo, né? É, esse do último lance foi a falta. O do pênalti foi mais nítido ainda. O do pênalti, Lucas, se o Flamengo consegue trabalhar um pouco mais a bola, eu acho que a sequência poderia ter sido melhor. Depois teve a falta que o Rogério foi cruzar na área. Se o São Paulo não tem jogador que sabe dar um cruzamento na área, fecha as portas e vai e bota. Você já viu o goleiro para dar cruzamento? Pênalti, falta no gol e eu acho que é até legal o Rogério vir bater uma habilidade. Agora, para cruzar na área não há necessidade de você tirar o goleiro de lá, né? E acabou sendo um bom resultado no jogo para o São Paulo. O São Paulo, então, que depois de muitas rodadas aí na vice-liderança, caiu para a terceira colocação, perdeu a posição para o Inter, que venceu na rodada. O que está quebrando muito esses times, e nós vamos falar já já do Corinthians também, é o seguinte, Lucas. O time vence um jogo que nem o São Paulo venceu com o Cruzeiro. Diga-se, por passagem, foi a última vitória do São Paulo. O São Paulo perdeu para o Curitiba, perdeu para o Corinthians e agora empatou com o Flamengo. Esse negócio de caça ao líder, vai ao líder. O Cruzeiro não perde de ninguém. O Cruzeiro perdeu um clássico ali, dificilmente perde outro. E ontem ganhou dentro do Couto Pereira do Curitiba. Então fica todo mundo preocupado do Cruzeiro e estão esquecendo. O Corinthians, vamos falar já já, o Corinthians perdeu a posição, não está mais no G4. É, complicou. O Inter fez 3x0 no Criciúma e assumiu a vice-liderança. Vamos falar agora do Corinthians. Despeca para o Sacha, hein? É, Eduardo Sacha, né? É, bom jogador, hein? Vem do Goiás e está destacando, né? Bom jogador. O Corinthians foi até Santa Catarina, no estádio Orlando Scarpelli, é, teoricamente, né? E perdeu mais uma fora de casa. O time não consegue embalar dois jogos seguidos aí de boas atuações. E foi derrotado pelo Figueirense com um gol no finalzinho. Acompanhe. O único gol do jogo saiu aos 40 minutos do segundo tempo. Marcão foi mais esperto que a zaga corintiana e tocou para o fundo da rede. E de jogo, Figueirense 1, Corinthians 0. Marcão, ex-atlético goianiense, quase seus dois metros de altura, fez o gol da vitória do Figueirense. Com a grata colaboração do Gil e também do Cássio, né? O Cássio, se o goleiro sair olhando para trás, eu nunca vi esse tipo de goleiro sair assim. E o Gil, né, rapaz? O Gil foi convocado para a seleção brasileira, foi fazer um turno nos Estados Unidos. Não jogou, porque jogou dois minutos de lateral direito que o Dungler colocou ele para jogar. O Gil voltou e desde quando voltou, o Lucas, não faz uma grande partida. Contra o São Paulo, falhou em vários lances, inclusive no segundo gol do São Paulo, a falha dele, junto com o Danilo, e ontem de novo. O Gil está marcando bola no cruzamento. Então a zaga do Corinthians, que até há pouco tempo atrás era a menos vazada, hoje virou peneira, né? Então cruzou na área, meu amigo. Se segura na cadeira. Na coletiva, o Mano disse que a saída do Danilo prejudicou o posicionamento dos jogadores no escanteio. Eu não concordo. O Danilo, tudo bem, porque o Danilo sempre fica ali no primeiro pau. Mas isso aí é ajuste na hora do jogo ali, ajustar na hora. Ó, você fica aqui, eu saio aqui. O Mano Menezes, Lucas, ele é muito conhecido por essas desculpas esfarrapadas. Foi assim no Corinthians na sua primeira passagem, foi assim na seleção brasileira, foi assim no Flamengo e está sendo assim no Corinthians também. Como em todos os outros trabalhos, o Mano a gente sabe que tem um prazo de validade. O do Corinthians, para mim, já venceu. Para mim, já tinha que ter trocado. Eu acho que esse time do Corinthians treina muito pouco. E ganhar do São Paulo com bicho de 15 mil para cada um, meu amigo, aí é fácil. Aí joga. Então virou, tornou-se um time sem vergonha, esse time do Corinthians. Joga, você é apenas por bicho e jogo que há interesse de jogar. Jogo que não tem interesse de jogar, vai lá para o Orlando Scarpelli jogar contra o Figueirense e faz essa partida ruim que nós tivemos ontem. Uma partida muito fraca. E graças ao Cássio, que falhou no gol, não foi mais, Lucas, porque o Cássio fez boas defesas. Corinthians apagadíssimo. E meu amigo, dependendo de Danilo, com quase 40 anos, baixa a porta e vamos embora, né? É difícil. E nesta quinta-feira nós temos outros dois paulistas entrando em campo. O Palmeiras recebe o Vitória no jogo dos Desesperados. E o Santos enfrenta o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro recebe o Santos lá no estádio Independência. Esse jogo, Lucas, o Corinthians tem que ficar de olho, porque o Atlético vence, o Corinthians perde mais uma colocação, cai a sexto lugar. E olha, ainda tem que agradecer. Só não caiu a sétimo ou sexto possível aí, né? Graças ao empate do Grêmio com o Fluminense ontem 0x0. O Barcos ontem chutando bola para tudo quanto é lado, menos para o gol, né? Então, na minha opinião, Lucas, eu acho que esse momento é um momento muito ruim para sair do G4. É um momento muito ruim para você sair dessa zona de classificação de Libertadores, porque nós estamos chegando na segunda metade do segundo turno aí, no finalzinho do segundo turno, e pode ter problema para voltar. Assim como o Palmeiras vai ter problema para sair dessa zona de rebaixamento, apesar de estar um pouco mais embolado. Agora, o Internacional distanciou um pouquinho, nós estamos falando de Corinthians. O São Paulo abriu, aí agora vai chegar o Atlético Mineiro, chega o Grêmio, vai ter problema, viu, Lucas? Bom, então vamos para a classificação atualizada. Cruzeiro, líder, 52 pontos. Internacional, agora, é o vice-líder com 44. São Paulo caiu para terceiro, tem 43. O Grêmio, novo integrante do G4, aí com 40 pontos. Uma vitória a mais que o Corinthians, que vem na quinta posição também com 40 pontos. O Santos permanece em nono lugar com 33, um jogo a menos. E o Palmeiras ainda é o Lanterna com 22 pontos. Se não vencer o Vitória nesta quinta-feira, vai ficar 5 pontos de saída da zona de rebaixamento e aí o bicho vai pegar. Mas tem mais vitória que o Corinthians, né? Se ele chegar no mesmo ponto que o Corinthians, passa a vitória, porque o Corinthians não tem vitória nenhuma. Empate não serve, né? De critério de desempate. Não. Empate não, né? Não. É uma pena, precisa avisar o Mano Menezes lá, então. Bom, vamos passar rapidamente a rodada do próximo final de semana. No sábado, apenas o São Paulo entra em campo, São Paulo e Fluminense. Vigésima quinta rodada no estádio do Morumbi. E no domingo, mais três jogos aí com paulistas. O Corinthians viaja até Curitiba, enfrenta o Atlético Paranaense às 4 da tarde na Arena da Baixada. Isso é um jogo duro, Lucas, porque o Atlético Paranaense começa a brigar para não chegar na parte de baixo da tabela, viu? Vai ser difícil esse jogo para o Corinthians. O Santos recebe o Goiás, o jogo vai ser no Pacaembu às 6 e meia da tarde e o Palmeiras vai a Florianópolis enfrentar o Figueirense também às 6 e meia da tarde no Orlando Scarpelli. Para fechar, Michel, seleção de ligas e castiba. Seleção de ligas, convocar aí todo o pessoal que curte um bom futebol, o pessoal que curte aí os meninos da nossa cidade, acompanhar no domingo às 15 horas no estádio Rubro Negro a partida da nossa seleção decisiva, a partida contra a equipe de Hortolândia. Lembrando que nós vencemos lá por 2x1 e agora vamos jogar aqui precisando de uma vitória, acreditando que Bragança vença também o Rio Claro e aí sim chegaríamos na última rodada já cascada e aí faremos o último jogo com Bragança apenas para cumprir a tabela. Então convocar com certeza os meninos e o Itatiba Esporte Clube vai precisar dessa força, então convocar toda a galera a estar participando, a estar acompanhando às 15 horas no Rubro Negro, dar força para os meninos lá para tentar passar para a próxima fase que vai ser importantíssimo para a nossa cidade a sequência nesse torneio de ligas e olha Lucas, o otimismo no clube é muito grande, eu acredito que devemos ter um bom público e um bom jogo no domingo. Bom, bom que o pessoal está confiante, então boa sorte aí para o time de Itatiba, vamos torcer aí para que na segunda-feira a gente volte aqui no programa e passe um resultado positivo. Obrigado Michel, até segunda-feira então. Voltamos ao ITV Jornal com Beto Dias. Tchau. Tchau.